Olá, eu sou Marina Weber, arquiteta da Cabana Bacana. E hoje eu trago um assunto muito importante que normalmente deixa as mamães e os papais de cabelo em pé, que é a segurança das crianças. Quando a criança começa a engatinhar, a dar os primeiros passinhos, tudo o que ela mais quer é explorar o ambiente e mexer em tudo o que tiver ao seu alcance. E a gente não deve impedir que ela faça isso, porque faz parte de um desenvolvimento saudável. Só que a gente tem que ter consciência que os riscos têm que ser calculados e que tem coisas que realmente podem ser perigosas. Por isso, eu trouxe hoje uma convidada muito especial, a Nádia Cruz, que além de designer, ela é sócia-proprietária da Unica Marcionaria Design. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre segurança dos móveis quando se trata de móveis infantis. Oi, Nádia, tudo bom? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer e dizer que é um enorme prazer poder me apresentar e trazer um pouquinho do seu conhecimento sobre um assunto tão importante que é a segurança dos nossos crianças. Oi, Marina, tudo bem? Eu que agradeço o convite e fiquei muito feliz com esse convite, em poder participar de um projeto que eu admiro tanto, que acabou na bacana. E eu sempre que eu posso, eu te falo, não é como eu queria que tivesse algo assim quando eu tive meu filho, o Aurélio. Bom, como você disse, eu sou designer de imobiliário e eu fundei, junto com o Ivan Cardoso, também designer, a Unica Marcionaria Design. A Unica, ela é especializada em atender os profissionais com projetos diferenciados e inovadores de móveis sob medida. Nós sempre buscamos as novidades em materiais, ferragens, acessórios e também nos processos de fabricação dos móveis. Legal. Então, a primeira pergunta é aquela que eu acho que está como a primeira preocupação da maioria dos pais, pelo menos para mim, foi na época que os meus meninos eram pequenos. O que a gente faz com as quinas dos móveis? As quinas normalmente ficam bem na altura do rosto da criança, né? E por elas serem mais agitadas, a gente acaba tendo medo que elas se esbarrem ali com facilidade e acabem se machucando. Pelo menos para mim, dá um frio na barriga toda vez que um dos meus filhos passava pertinho de uma quina. O que a gente pode fazer em relação a isso para que o modo a situação é um pouco mais seguro? Ah, sim, Marina. Eu acho que todo pai e mãe já passou por isso. Eu também. Era cada pulo de susto para tentar segurar quando passava correndo, né? Por perto de uma quina. E criança faz isso, né? Criança não vê risco nas coisas. Ela não tem medo. E de um certo ponto até é bom. Mas como vocês também têm que fazer a nossa parte e cuidar um pouquinho disso. E na marcenaria, a gente tem como dar acabamento nos móveis para não ficar com essa quina viva. Todos os móveis, ela sai com acabamento de fita, né? Um fitamento onde é cortado MDF. Normalmente, esse acabamento é feito na fita de borda reta. Porque ela é mais barata e quando não vem detalhado isso no projeto, a gente normalmente é entendido que é esse acabamento padrão. Quando você não pede nada de especial, a gente identifica que seja um acabamento padrão. Mas quando, na única, particularmente, quando tem algum projeto que tem criança que frequenta o ambiente, que ela mora ali na casa, ou que frequenta essa casa, a gente sempre oferece a fita de PVC. Essa fita, ela dá um acabamento arredondado. Então, o móvel fica sem essa quina viva. Toda quina onde tiver essa fita, ela fica arredondada. Então, vai diminuir muito o risco da criança bater no móvel e se cortar, se machucar gravemente, né? Seriamente. Então, isso reduz muito a chance da criança se machucar caso bata no móvel. A segunda questão, na minha opinião, é a mais importante em relação ao cuidado que a gente tem que ter em relação aos móveis das crianças, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças tentam escalar os móveis e se o móvel estiver mais instável, não estiver muito firme, corre o risco de ele tombar sobre a criança e corre um sério risco de vida mesmo, né? E é uma coisa que os pais, normalmente, não se dão conta que isso pode acontecer. Então, o que vocês recomendam em relação a isso? Sim. A gente vê vários vídeos na internet entre as crianças fazendo o móvel, subindo no móvel, abrem as gavetas e usam as gavetas como escada, né? Brincando de super-heróis. Isso acontece, a gente vê com muita frequência isso. Os móveis são comprados prontos, é mais difícil a gente conseguir deixar o seguro quanto a isso. Agora, já, os móveis de marcenaria, os sob medida, a gente faz eles já fixando na parede. Então, se a criança subir, como o móvel está fixado na parede, não corre risco do móvel tombar sobre a criança. Então, o móvel sob medida, esse risco não existe, né? Do móvel tombar sobre a criança. Porque sempre o móvel é bem fixado na parede, porque é um móvel muito pesado, então ele tem que ter uma boa fixação na parede. Então, esse risco já não acontece. Agora que você falou em gavetas, uma das coisas que a gente sempre se preocupa é que a criança não abra as gavetas, as portas, com medo que elas prendam os dedinhos, né? Então, muitas vezes a gente acaba trancando as gavetas, trancando as portas. Só que dentro do nosso dia a dia também, acaba não ficando tão prático. E, por outro lado, a gente também tem que deixar uma certa autonomia para as crianças, que elas possam mexer quando tem alguma roupa, algum brinquedo, que elas possam pegar sozinhas e criam o hábito de guardar depois de pegar também, né? Então, tem alguma coisa que a gente possa fazer que, pelo menos, não machuque seriamente os dedinhos e também não precisem ser trancadas todas as portas das gavetas? Sim, né? Como eu falei, eles brincando de super-heróis, né? Eu passei por isso, meu filho escalava as coisas brincando de super-herói. Eu vejo meus sobrinhos hoje também, que são pequenos, também fazem isso. As gavetas, a gente tem uma corrediça telescópica com amortecedor. Essa corrediça, ela vai dificultar um pouco a abertura do móvel para a criança. Os adultos não vão abrir essa gaveta normalmente, mas para as crianças, sim, ela vai sentir uma dificuldade para abrir a gaveta. Então, isso já evita dela conseguir abrir essa gaveta sozinha. As crianças um pouquinho maiores, elas vão conseguir abrir a gaveta. Não com tanta facilidade, mas conseguem. Só que dá tempo de um adulto ver que ela vai fazer isso, porque também não é fácil, não vai ser tão rápido para ela abrir tão fácil. Porque ela tem que fazer um pouquinho mais de força. Então, isso já ajuda bastante. Então, é a corrediça telescópica com amortecedor. Existem outros modelos com amortecedor, mas que a abertura é normal. Não vai ter essa pequena trava, digamos assim, quando você for abrir. E quanto a fechar, bater os dedinhos, quando está fechando as portas, as gavetas, a gente sempre recomenda o uso de corrediças e dobradiças com amortecedor. Esse tipo de ferragem, quando você vai fechar a porta ou a gaveta, até um certo ponto, ela fecha com velocidade normal. Quando chega mais ou menos 5, 10 centímetros de fechar mesmo, de encostar no móvel, ela reduz a velocidade. Aí ela vai bem devagar, é como se tivesse um freio, como se acionasse um freio. Então, ela vai fechando bem devagar. Então, não tem a chance de bater a porta ou a gaveta no dedinho da criança. Não machuca. Ela fecha bem levemente. Ela é muito suave o fechamento quando tem amortecedor em portas e gavetas. Então, não tem o risco de machucar, de prender o dedo da criança ali no móvel. Outra coisa que os pais sempre ficam na dúvida quando a gente vai fazer um projeto de um quarto infantil. Em relação aos vidros e os espelhos, eles devem ser evitados ou eles podem ser usados? Qual o melhor material? Em que forma eles podem ser usados de uma forma segura? Sim. Sempre perguntam dos vidros, né? Essa é uma coisa que os pais sempre nos questionam. Mas eu tenho criança, como que eu vou colocar uma porta de guarda-roupa ali com quase 3 metros de altura com um espelho? Ou nas cozinhas? É como a gente usa muito vidro nas cozinhas? Como que eu vou colocar vidro na cozinha se eu tenho uma criança? Bom, existem duas maneiras de minimizar os riscos com vidros. A primeira, aqui na ONU que a gente trabalha com o vidro e espelhos com uma película por trás deles. A não ser o vidro transparente, né? Ou o extra clear. Porque esses dois, como são transparentes, eles, se a gente colocar essa película, vai atrapalhar a visão do que está dentro. Você vai, perde o sentido de usar um vidro transparente, né? Mas os vidros pintados, os espelhos, a gente usa uma película atrás desse vidro. Que se quebrar o vidro, ele não vai cair. Ele vai ficar quebrado e colado nessa película. Então, dá tempo de arrumar, de pedir para trocar esse vidro. É tranquilo quanto a isso. Uma outra forma é ser colocado atrás do vidro um MDF fininho de 3 milímetros. Então, ele vai dar mais resistência ao vidro ou ao espelho, quando é grande. Principalmente em porta de guarda-roupa. O problema desse MDF, eu particularmente, eu prefiro a película. Porque o MDF, caso quebre o vidro, ele vai cair. Ele não está colado no MDF. Ele é só para dar mais resistência, né? Quanto ao toque. Se empurrar com força. Mas, olha, esse tempo todo que eu trabalho com marcenaria, eu ainda não tive um pedido. Nenhum cliente me ligou falando que deu problema, que quebrou o vidro. Nada. Eu nunca tive problema com isso. Porque é um vidro mais resistente. Não é um vidro comum, né? Ele é um vidro mais resistente. E também ele é colocado um perfil grosso atrás dele. Para segurar, para ter mais firmeza, para dar mais resistência a esse material. Então, pode ser tranquilo. Tem gente que fala de acrílico, né? O acrílico espelhado. Eu também não gosto muito desse material, porque ele risca com muita facilidade. Ele não é... E ele não tem a mesma beleza que o espelho, que o vidro tem. Conforme a cor do vidro, se for um vidro pintado, existem cores em padrões de MDF, de alto brilho, que vão parecer vidro pintado. Principalmente o branco e o preto. E agora tem um vermelho também, que você olha, parece um vidro pintado. Então, também dá para substituir por esse tipo de material, o MDF, em padrão alto brilho. Legal. E, além dessas questões que eu já perguntei para você, tem alguma outra coisa que possa ser feita, que é recomendada fazer nos móveis infantis, para que as crianças fiquem mais seguras e os pais mais tranquilos? Sim, tem mais uma dica que eu posso dar, que é o trilho invisível para portas de correr de guarda-roupa. O que a gente vê muito é aquele trilho padrão, que você vê a porta correndo sobre o trilho. O problema desse trilho é que se cair roupa em cima do trilho, algum brinquedinho, ele pode descarrilar a porta. A porta passa ali por cima, tem perigo da porta sair do trilho. Ou, se cair alguma coisa mais pesada, que amasse o trilho, também danifica a porta. E ele não tem trava, essa porta pode sair do guarda-roupa e cair sobre a criança. Existe um trilho que a gente chama de invisível. Conforme a marca, o lugar, eles mudam o nome desse trilho. Mas, se você falar, pedir por trilho invisível, todos vão saber que trilho é esse. Ele fica embaixo do MDF, ali na parte de baixo, e na parte superior do guarda-roupa, ele vai ficar por cima do MDF. Então, você não vê esse trilho. Então, se cair alguma roupa, alguma coisa, não vai ter problema algum. Mas, além disso, de não ter o trilho ali aparente, não ter esse trigo, de cair roupa ali, enroscar no trilho, o que eu acho de melhor nesse trilho é a questão da trava. Esse modelo, ele tem trava, tanto no trilho superior, como no trilho inferior. E essa trava não é fácil o acesso a ela para uma criança. Então, a criança não vai conseguir soltar essa trava. Até para um adulto, é complicado. E, tendo acionado essa trava, não tem perigo algum. É zero a chance dessa porta sair do trilho. Então, isso é um sistema bem legal, que eu acho que vale a pena investir no quarto de criança. E, para finalizar, a pergunta que todo mundo quer saber em relação aos custos. Como ficam esses móveis, essas alterações? Tudo isso torna o móvel muito mais caro? Sim, quanto aos valores. Sempre nos perguntam, assim, quando a gente apresenta todas as possibilidades, a gente já escuta. E quanto isso custa? Olha, claro que tudo que você quer colocar de melhor, que agrega valor, a segurança, o móvel, vai subir o preço. Sobe sim. Vou dar um exemplo. Estou falando aqui da minha região, Goiás. Eu moro em Goiás, em Rio Verde. Aqui, para você colocar uma gaveta com um amortecedor, ela pode subir até próximo a R$200,00 por gaveta. Então, a diferença de uma gaveta com trilho telescópico normal, com uma corrediça telescópica normal, e uma com amortecedor, que tem vários modelos, pode chegar próximo a R$200,00 a diferença por gaveta. Então, o que a gente sugere? Selecione a gaveta que você quer colocar esse tipo de sistema. Se for numa cozinha, o que a gente indica é no porta-condimento, que tem vinagre, sal, um monte de coisa ali que a criança pode ingerir. As gavetas que têm talheres, as patas principalmente. As gavetas, se for no quarto da criança, as gavetas que ela pode usar como escada. Isso daí também é importante. O trilho, eu falei do trilho lá para o guarda-roupa. Também vai aumentar o valor em cima dele. Então, são coisas que, sim, vai aumentar um pouco o custo. Mas aí a gente sempre comenta, e o quanto vale a segurança do seu filho? O quanto vale a segurança dessa criança, dos seus filhos, das crianças que estão frequentando a casa? O quanto vale a ver o seu filho mais seguro? A fita BS, que eu falei, ela não vai aumentar muito o valor, não. A diferença é mínima. Para as portas, também o amortecedor. Aqui mesmo a gente consegue fazer o mesmo valor com ou sem amortecedor. Então, o nosso padrão já é sair com o amortecedor, as portas. As gavetas, não. Como eu falei, como pode aumentar muito o valor, então isso é opcional. O cliente que vai colocar onde quiser. A gente não consegue manter o mesmo valor. Mas é sempre aquilo. O quanto vale a segurança do seu filho? Você tem um guarda-roupa com porta de correio, que a porta pode cair por cima dele? Ou tem uma porta que a porta não tem, sem chance da porta cair em cima da criança? Então, eu sempre levo isso em consideração. Isso é uma coisa que eu levo para mim. Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu tinha, principalmente quando eu tinha meu filho pequeno, hoje já tem 12 anos, né? Mas quando eu tinha ele pequeno, vale a pena eu investir na segurança do meu filho? A resposta sempre era sim. E eu sempre procurei investir nisso. Ver o meu filho ali correndo saudável, brincando, sem nenhum ferimento. Não tem... é muito importante isso. E uma última dica, Marina. É muito importante os pais buscarem sempre a ajuda de profissionais para fazer esse projeto. Não só do móvel, mas do ambiente todo. A gente... eu digo o seguinte, quando eu vou comprar um carro, eu não entendo nada de carro. Quando eu comprar um computador, eu não entendo nada de computador. Se eu for lá escolher o carro, o computador, provavelmente vai faltar alguma coisa ou vai sobrar outra. Não é... eu não entendo disso. Então eu procuro alguém que entenda para me informar, para poder comprar. Para você fazer um ambiente, para você fazer um móvel, também é importante isso. Eu mesma falei alguns nomes aqui, corrediça telescópica, trilho invisível, amortecedor. São coisas que, enquanto consumidor, a maioria das pessoas não conhecem que existem essas possibilidades. E se você é atendido por um profissional, se tem alguém, se tem um arquiteto, um designer fazendo projeto desse ambiente, desse móvel, é muito mais fácil você ter acesso a esse tipo de acabamento. Não é? Então, fica também essa dica de procurar sempre um profissional para te auxiliar com esses projetos. Eu acho que é isso, Nádia. Acho que você já respondeu as principais dúvidas dos pais. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Agradeço a sua participação e dizer que é um prazer para a Cabana Bacana uma parceria tão legal com a Única Marcenaria Design. Eu que agradeço, Marina, esse convite. Eu agradeço novamente esse convite e poder participar desse vídeo. Fico feliz em poder ajudar nesse tema, que é tão importante a segurança dos nossos filhos, das nossas crianças. E sempre que precisarem de alguma informação, entrem no site da Cabana Bacana, nas redes sociais, e podem mandar perguntas, que a gente sempre está disposto a ajudar com isso. Obrigada, um beijo! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse Bike Papo realmente tenha esclarecido muitas dúvidas. e se vocês ainda ficaram com alguma pergunta ou têm alguma sugestão, deixem nos comentários aqui embaixo, que a Cabana Bacana sempre vai trazer um convidado especial para conversar e trazer mais conteúdo para vocês. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.